Entendam, a casa caiu. Entendam o que isso significa. O comitê judiciário do Congresso dos Estados Unidos, da Casa dos Representantes, está abrindo a caixa preta da cooperação semiclandestina entre o Xandão e autoridades de outros países como o FBI. A casa caiu para o Alexandre de Moraes. O Paulo Figueiredo faz revelações bombásticas e nós juntos iremos analisar esse vídeo do Paulo Figueiredo. Lembrando a você que aquilo que o Xandão temia veio sobre ele. Ele está desesperado. Você vê que ele está mudando. Há cordões saindo por ali, soltando os militares. Ou seja, ele está tentando mudar a sua imagem. Só que eu acho que isso está tarde demais e não terá acordo com os Estados Unidos. Então vamos analisar aqui esse vídeo do Paulo Figueiredo, lembrando a você para dar o seu joinha. Compartilhe com seus amigos. Eu quero analisar junto com você o que o Paulo Figueiredo falou aqui. Vamos lá. Sem muito lero-lero, dá o joinha, porque com o seu joinha ajuda o nosso canal. Vamos lá. Cliquem na curtida, porque isso vai fazer esse vídeo que é muito importante. A bomba vai chegar daqui a pouco. Se você não achou ainda que o caso da Comissão Interamericana foi uma bomba, eu vou chegar na bomba daqui a pouquinho. Então eu fiquei quieto quando eu fiz esse depoimento, sabia que a investigação estava acontecendo, mantive a minha colaboração, e eis que veio ontem a bomba que eu aguardava, a bomba que eu vinha prometendo a vocês, uma delas. E o que aconteceu? O comitê judiciário intimou o FBI dos Estados Unidos a respeito do meu caso e a respeito do Brasil. E o que aconteceu? A respeito da cooperação do FBI com o Alexandre. Isso foi objeto de várias matérias aqui nos Estados Unidos, inclusive do respeitado Daily Wire. E eu reproduzi a matéria. Lembrando a você que nós lemos essa matéria do Daily Wire, e nós fizemos uma análise ontem, numa live de mais de uma hora, explicando para vocês o meu ponto sobre isso aí. Então o Paulo Figueiredo mostra para você mais uma vez, fala que é bombaço, realmente é bombaço o que aconteceu. Agora uma coisa que eu gostaria que você pensasse é o seguinte, pensa comigo. O chefe, o chefão do Departamento de Direitos Humanos, ele fez aquela reunião, explorando e mostrando os erros do Alexandre de Moraes e no Brasil. Porque ele ali foi o presidente da Comissão dos Direitos Humanos. E agora nós temos o presidente da Comissão de Justiça. O pessoal não é o deputadinho. É o presidente da Comissão dos Direitos Humanos, indo para cima do Xandão. Agora o presidente da Comissão de Justiça, indo para cima do Xandão. São os presidentes, pessoal. Sem contar com a deputada, que já falou que está pedindo o cancelamento do visto do Alexandre de Moraes. Ou seja, não pense você que o Alexandre de Moraes está super tranquilo.